Paulinho Kobayashi, tudo em aberto ainda para o jogo de volta, no primeiro tempo foi melhor do que o Fortaleza. É repetir esse primeiro tempo no jogo de volta para sair classificado? Bom, o primeiro tempo nosso nós conseguimos encaixar bem, né? É lógico que depois o desgaste da equipe acaba caindo um pouquinho, mas os atletas conseguiram fazer aquilo que nós tínhamos pedido. Espero que no próximo jogo a gente consiga fazer o gol, tivemos oportunidade, tivemos chance. Acredito que nossa equipe não merecia até mesmo sair perdendo o jogo, mas está tudo em aberto ainda. Nós temos que buscar, acreditar e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Com o jogo equilibrado, faltou um pouquinho mais de usadia do Ferroviário para buscar o empate? É, eu acredito que sim. Eu acredito que nós tínhamos que acreditar mais, tínhamos que buscar mais a vontade de querer fazer o gol. Lógico, nós tínhamos também que fechar os espaços, uma equipe de Série A, mas a nossa equipe já conseguiu fazer um jogo diferente de todos os outros que nós fizemos. E agora é acreditar que podemos conseguir essa classificação e ir para a final. E o time precisa melhorar, porque estamos no segundo confronto? Bom, acho que nós precisamos acreditar um pouquinho mais, ser um pouco mais ousado, buscar mais o gol adversário. A Copa do Brasil já ficou para trás, lógico, ficamos todos chateados, não era aquilo que nós queríamos, mas ainda não podemos trazer para cá essa Copa do Brasil. Nós temos que pensar na semifinal, temos que pensar em conseguir o resultado diante do Fortaleza. Nosso time jogou bem, se tivesse jogado talvez assim na Copa do Brasil, nós teríamos classificado, mas infelizmente não tem como voltar atrás. Agora é olhar para frente e buscar o resultado no sábado diante do Fortaleza. Agora qual a sua expectativa em relação ao próximo jogo, levando em consideração que há a vantagem mínima de um gol de diferença? Bom, a expectativa é grande, né? Aquilo que nós produzimos, aquilo que os jogadores fizeram, eles mesmos estão acreditando naquilo que eles são capazes, que eu sempre acreditei, sempre falei para eles que eles são capazes de conseguir os resultados. E eu tenho certeza que se eles continuarem dessa maneira, buscando o resultado, acreditando um pouquinho mais e fazendo com que a nossa equipe chegue ao gol adversário com facilidade, o resultado vai vir em classificação também.